Apocalipse capítulo 3 Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido E guarda-o e arrepende-te E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão E não saberás a que hora sobre ti virei Mas também tens em sardes Algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes E comigo andarão vestidas de branco Porquanto são dignas disso O que vencer será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome diante de meu Pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha E fecha e ninguém abre Conheço as tuas obras Eis que diante de ti pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Porque tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem Eis que eu farei que venham E adorem prostrados a teus pés E saibam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora da tentação Que há de vir sobre todo o mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa A quem vencer Eu o farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve Isto diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera foras frio ou quente Assim, porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes Rico sou e estou enriquecido E de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado E miserável E pobre e cego e nu Aconselho-te que de mim Compre zouro provado no fogo Para que te enriqueças E roupas brancas para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez E que unjas os teus olhos com colírio Para que vejas Eu repreendo e castigo A todos quantos amo Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei até ele E com ele cearei E ele comigo Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz As igrejas E aí E aí E aí E aí